Eu sempre me preocupei com os possíveis impactos dos transgênicos na saúde, mas depois descobri que a maioria das plantações de transgênicos é consumida pelo gado. As vacas leiteiras são as que mais consomem por animal. Esse fato, junto com tudo que aprendi sobre bioacumulação, deixou os laticínios apavorantes, ainda mais considerando a quantidade de queijo que comi na minha vida. Quando paramos para pensar, o queijo é um produto incrível. Deve ser a melhor comida para comprometer a saúde que você pode dar para as pessoas. Pensa só, você tem um produto animal com todas as questões da concentração biológica. Tem um produto alimentar altamente processado. E ele tem naturalmente muita gordura saturada, mas coloca um monte de sal nele. Há uma associação forte entre laticínios e doenças autoimunes. E isso pode ser mostrado com a produção excessiva de muco e a exacerbação da asma em crianças propensas ou até em adultos. E também há uma associação entre laticínios e esclerose múltipla e diabetes do tipo 1, que é uma doença autoimune, e outros problemas reumatológicos. O leite da vaca é o líquido de crescimento do bezerro. É isso que é. Não há absolutamente nenhuma criança ou humano na Terra que realmente precise do leite de uma vaca, assim como não precise do leite de uma girafa ou de um camundongo. A maioria das pessoas é intolerante à lactose. Esse é o estado normal. Por que seu corpo iria criar essa enzima para digerir lactose depois do desmame? Não faz sentido. 73% dos afro-americanos são intolerantes à lactose. 95% dos asiáticos, aproximadamente 70% dos nativo-americanos e por volta de 53% dos latino-americanos são intolerantes à lactose. Nosso governo está incentivando americanos negros a comer coisas que ele sabe que vai deixá-los doentes. No fundo, o governo está dizendo para mim, como afro-americano, para eu comer uma comida que vai me deixar doente, sem benefício algum para que os pecuaristas se beneficiem. É uma forma de racismo institucional. O leite é uma comida arriscada para o consumo humano. Como pediatra, vejo diariamente crianças sofrendo de doenças que estão ligadas ou associadas ao consumo de laticínios, como eczema, acne, constipação, refluxo ácido, deficiência de ferro, anemia. A proteína do leite de vaca é a comida mais alergênica. As pessoas dizem, não, eu quero sem hormônio, sem estar injetado com hormônio de crescimento bovino. Mas o leite é um líquido hormonal, então está abarrotado com hormônios sexuais e hormônios esteroides naturais, como estrogênio, progesterona. Na verdade, não importa se é o leite convencional, não importa se é leite orgânico. O leite sem hormônios é um oxymoro. Os laticínios orgânicos têm a mesma gordura saturada em colesterol e galactose e todas as coisas que você não quer no laticínio convencional. Os produtos leiteiros, em geral, têm vários outros produtos associados, e um deles é o pus. Há leis limitando o quanto de pus se pode ter no leite para poder vender. Acho que são 750 mil células de pus por centímetro cúbico. Você não ia querer muito pus. Se fosse só pus, as pessoas poderiam contestar. Você pode pensar no queijo como pus coagulado de vaca. Sempre me disseram que a gente precisa de leite para ter ossos fortes. Sou Jenny Chapman e não faz muito tempo eu tirei uns raios X do quadril e das costas. Hoje eu estou artrite bilateral severa dos quadris. E tenho duas substituições de quadril agendadas. É osso sobre osso. São articulações rangendo. A minha estabilidade é assustadora. Eu me seguro nas paredes se eu estou em casa. Me disseram para usar um andador. Só tenho 71 anos. Não é assim que se deve viver nessa idade. É muito difícil para mim acreditar que... Só sobrou isso. Pesquisadores estudaram o desenvolvimento ósseo em crianças e se elas têm fraturas por estresse e esse tipo de coisa. E as crianças que bebem mais leite têm proteção zero. O leite não deixa os ossos fortes. Pesquisadores de Harvard observaram um grande grupo de mulheres mais velhas. Por um período de 18 anos, quem bebia leite tinha proteção zero para fraturas. Então, essa noção antiga de que o leite vai deixar seus ossos fortes ou proteger seus ossos mais tarde na vida é um mito. As pessoas que bebem leite têm taxas mais altas de fratura no quadril. Têm mais câncer e vivem menos. Acontece que os países com maior consumo de laticínios também têm as maiores taxas de osteoporose. Então, claramente, beber mais leite não protege seus ossos. Pesquisando mais, descobri que os laticínios estavam associados a vários tipos diferentes de câncer também. Como muitos de nós, achava que câncer tinha a ver com genes. Mas só de 5 a 10% tem a ver com genética. Todo câncer é causado por mutação no DNA. Mas não é o bastante. Isso pode causar a primeira célula cancerígena. Mas uma célula ou duas células não matam ninguém. Mas um bilhão de células pode ser um problema. Então, a gente tem que reduzir os fatores de crescimento no nosso corpo. Como o IGF, um fator de crescimento semelhante à insulina. É o hormônio de crescimento oncompromotor envolvido em todos os estágios da célula cancerosa. Qualquer proteína animal aumenta os níveis de IGF-1. Os laticínios aumentam o seu risco de várias formas de câncer, especialmente aqueles relacionados aos hormônios. Então, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário são produtos mesmo em seu estado mais puro que não vai querer consumir, porque ele contém um risco. Eu descobri que os laticínios podem aumentar a chance de um homem ter câncer de próstata em 34%. E para mulheres que tiveram câncer de mama, apenas uma porção de laticínio por dia pode aumentar a chance dela morrer da doença em 49%. E de morrer de qualquer coisa em 64%. Por que sites de câncer de mama, como o da Susan G. Coleman, não alertavam sobre isso? Obrigada por ligar para a Susan G. Coleman. Eu sou o Jocelyn. Posso ajudar? Eu queria saber por que vocês não têm um alerta enorme sobre os perigos de consumir laticínios no seu site quando existe uma associação direta ao câncer de mama. Um estudo publicado na revista do Instituto Nacional de Câncer descobriu que mulheres que consomem laticínios e tiveram câncer de mama aumentam seu risco de morrer de câncer de mama em 49%. Me pergunto por que isso não está no site. Não respondemos esse tipo de pergunta. Novamente, outra representante de uma organização de saúde disse que outra pessoa responderia a minha pergunta. Em vez de correr o risco de levar bolo de novo, fui direto a filial local da Susan G. Coleman para ver se iriam responder minhas perguntas. Também não quiseram responder minhas perguntas pessoalmente e mandaram parar de filmar, mas prometeram me conectar diretamente ao Escritório Nacional. A campanha da fita rosa de Susan G. Coleman fez muito para aumentar a conscientização para o câncer de mama. Se bem que era confuso ver fitas rosas em embalagem de iogurte. O câncer de mama pode ser prevenido com uma dieta e estilo de vida saudáveis, mas não está sendo. Falamos em fitas rosas e colocar todo o dinheiro em pesquisas da cura. Quanto a mim, eu queria que minha filha, minha mãe, eu, quero focar em não chegar a esse ponto. Queria ver mais esforço e energia colocados nisso. Eu comi muito queijo a minha vida inteira, apesar dos riscos. Mas como muitos outros, parecia que eu era viciado. Acontece que a proteína caseína, que é a principal proteína dos laticínios e especialmente nos queijos, ela é quebrada na digestão humana para criar o que chamamos de casomorfinas, compostos derivados da caseína, semelhantes à morfina que vão para o cérebro e se ligam ao mesmo receptor que a heroína. Não me entenda mal, não são tão fortes quanto a heroína, mas são fortes o suficiente para fazer você voltar inúmeras vezes, apesar de você estar ganhando peso e estar mais doente do que nunca. Mas o queijo atrai as pessoas. As casomorfinas podem ter um papel na síndrome da morte súbita infantil, podem ter um papel no autismo. Por isso não queremos que crianças bebam leite de vaca. O leite materno humano tem 2,7 gramas de caseína por litro comparado com 26 gramas por litro do leite de vaca. É praticamente 10 vezes mais. Por isso é tão viciante.